E estamos de volta, agora vamos conversar com Raimundo Pimenta, lá do Maimabu, ele que vai falar pra gente como você pode ser proprietário de um dos apartamentos lá e também sobre o complexo do Blue Park, confira aí. E olha só gente, hoje a nossa equipe está aqui em Foz do Iguaçu, mais precisamente aqui no Maimabu, você sabe desse complexo, a família cresceu aí nos últimos anos, o Mabu veio com o Maimabu, o Blue Park e muitas novidades. E o Raimundo Pimenta chegou aqui agora, é o Sil, do Maimabu, pra falar pra gente desse projeto, dessa família, que inclusive quem me conhece já sabe que eu faço parte aí há um bom tempo, né? No meu lugar, Raimundo, bem-vindo a Foz do Iguaçu, ele que já vem de uma rede grande do Goiás, é isso? Obrigado, primeiramente boa tarde a todos aí, pra mim é uma honra estar falando com vocês e estar fazendo parte da família Mabu agora também, recentemente chegado, sou de Goiás, já rodei o Brasil todo aí trabalhando na área de multipropriedade, é um mercado em franca expansão a nível nacional, já consolidado no mundo todo, mas no Brasil ainda está em franca expansão e estou chegando agora aqui no Mabu pra alavancar ainda mais esse sucesso desse empreendimento. É, mas é diferente, né? Sai lá do Goiás, daquela terra quente, vim pra cá tá certo, porque aqui a gente tem água termal, tem ondas, tem piscina com ondas, né? É um pouco diferente também. Mas você falou em multipropriedade, eu queria até que você explicasse um pouquinho pras pessoas que estão assistindo a gente aqui, o que que são essas multipropriedades, pra eles entenderem. Maravilha, vamos lá. Multipropriedade é um conceito de férias compartilhadas, né? Então, você ao invés de adquirir um apartamento sozinho e ter todas as despesas de manutenção, até o custo de aquisição sozinho, e ao invés de você pagar por isso sozinho, você compartilha o custo de manutenção e o custo da aquisição também, né? Então, acaba que você paga somente pelo período que você realmente utiliza. A gente consegue segmentar por temporadas e você se utiliza numa alta temporada, se você consegue tirar férias numa alta temporada, você vai comprar um produto que te atende na alta temporada. Se você usa mais em baixa temporada, em média temporada, você vai comprar um produto de média temporada. Então, é um produto que se adapta ao estilo de férias da família e que acaba sendo bem mais vantajoso através de um custo-benefício real, né? Em cima do que realmente o cliente utiliza e não adquirindo um apartamento que acaba, por vezes, ficando fechado, porque você não utiliza o ano todo. E você, claro, paga aquela taxa de manutenção mensal, né? Que você já vai saber o valor da taxa também, que é praticamente um condomínio. Mas o legal disso é que você pode optar. Você recebe no começo do ano quando você pode escolher a sua semana de alta temporada, baixa temporada. Se você quer um apartamento de seis, oito, se não me engano, tem até dez lugares, né? Que são as coberturas. Gente, a cobertura é maravilhosa. Tem até churrasqueira no quarto, né? Aquela parte, aquele salão gourmet para receber os convidados, né? Exato. Eu estou falando do My Mabu, que esse aqui eu já conheço e aqui nós estávamos em casa, né? Você já faz uso do produto, sabe? O tanto que é um produto... Diferenciado, né? De alto padrão, né? É um produto que atende os maiores níveis, os mais altos níveis aí de exigência dos consumidores. E esse é um dos grandes diferenciais do produto de multipropriedade do My Mabu, né? Ele se segmentou no mercado onde ele desenvolveu uma multipropriedade de alto padrão. Que hoje no mercado nacional é difícil você encontrar multipropriedade de alto padrão. E aqui no My Mabu a gente consegue entregar agregando ainda um serviço, né? Hoteleiro padrão My Mabu, que já é reconhecido por todos no mercado. É, e o legal disso tudo, né? Você ser proprietário também, você ganha os descontos, tanto na parte de refeições, na parte de café. Acesso ao My Mabu, que você já tem, né? E você já pode curtir com a sua família também. Você pode receber amigos também aqui pagando uma diferença. Mas tudo isso na hora de você organizar as suas férias, a sua semana de férias. Porque são vários pacotes também. Até para as pessoas entenderem, você pode fazer de duas semanas, quatro semanas. A semana você tem que usar toda, mas você pode ir negociando essas semanas durante o ano, né? Exatamente. A ideia é ter o máximo possível de flexibilidade, né? Então, o cliente, o nosso proprietário, ele vai adquirir a quantidade de semanas que for suficiente, né? Para ele conseguir ter momentos em família, agradáveis em família no Mabu. Então, se ele quiser duas semanas, ele compra duas semanas. Se ele quiser quatro semanas, seis semanas. Vai depender do estilo de férias, né? Da disponibilidade do cliente em tirar férias aqui com a gente no Mabu. E agora, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, Raimundo. É como que é? Quantos anos as pessoas vão ficar, são donas do apartamento, são proprietários? Como que está funcionando esse tipo de tempo? Perfeito. O proprietário do Mabu, hoje, ele tem 43 anos para poder utilizar essas duas semanas, essas quatro semanas que ele adquirir, para poder fazer o uso anualmente, né? Então, o contrato dele, ele vai poder utilizar esse contrato durante os próximos 43 anos. É um produto que, a cada ano, vem agregando também novas melhorias, novas vantagens. O complexo não para de crescer, né? A gente vai ter, em breve, mais uma inauguração. Todos os anos, o Mabu vem inovando e criando novas atrações. Outra etapa, né? Agora que vocês viram que nós inauguramos aí na semana do Dia das Crianças, a terceira etapa do Blue Park, prontinha já. E tem mais novidades aí, que o Elvo sempre conta para a gente, da parte do Blue Park, que é junto ao Mabu também. Exatamente. A gente não para. É um grupo que preza muito pela inovação, né? Então, os proprietários do Mabu já sabem disso. E os novos proprietários que vierem adquirir com a gente aí, podem ter certeza que, a cada ano, o Mabu vai proporcionar uma nova atração, um diferencial ainda melhor para os nossos proprietários. É isso aí. Bom, vocês viram, né? No final do ano passado, eu mostrei o review diretamente do meu apartamento do Mabu aqui também. Então, se você quiser fazer parte da família Mabu, né? Você pode entrar em contato com o telefone que está aqui em caracteres, que é o 419-9156-6037. E o legal é, se você comprar aí o de 4 semanas, uma semana você pode fazer um sorteio entre seus funcionários. Muitos amigos empresários compraram e fizeram isso, destacando o funcionário do mês, valorizando o funcionário, dando uma semana para ele descansar também. Eu já dei um de presente para os meus sobrinhos. É isso. Você pode usar entre a família ali também, né? Para ficar à vontade. É ser as 4 semanas ou as duas, conforme o pacote que você fizer também. É isso? É isso. O proprietário faz da semana dele o uso de acordo com a necessidade. Eu acho difícil só de querer sortear isso para funcionário. A maioria das famílias quer fazer o uso mesmo. Mas é que as empresas grandes, né? Tipo assim, valorizar o funcionário, até para o funcionário conhecer também, porque muitos funcionários já vieram e acabaram fazendo parte também. Então eu faço o convite para você vir fazer parte aqui da família Mabu. Raimundo, seja bem-vindo. Obrigado. E vou estar sempre por aqui para contar as novidades. Obrigado. Só tenho a agradecer a você e toda a sua equipe. E conte com a gente aí. Estamos à disposição para poder atender a sua equipe e a todos que nos assistem aqui no Maimabu. É isso aí. Com essas dicas, eu volto aí para o estúdio. Valeu, Raimundo. Muito obrigado aí pelas dicas, né? Bom, agora eu vou dar um pulo até Cidade Leste, no Paraguai. Conversar com a Rosana Cabanas, que tem dicas para a gente do Shopping Roma. Confira aí. E hoje, nossa dica, a gente diretamente aqui do Shopping Roma e Cidade Leste, no Paraguai. Mas eu sempre falo para vocês, né? Você entrando ali na ponte, vai ver um prédio enorme, lindo, azul. Aqui é o Shopping das Grandes Marcas, né? São quatro andares aqui, onde você encontra de tudo. Desde a parte de cosméticos, eletrônicos, tem produtos da JBL, Xiaomi. Tem de um tudo aqui também. Mas o que eu queria falar para vocês é de um setor aqui, gente, daqueles copos térmicos, né? Que a gente está aqui no setor de cozinha, onde tem aquelas marcas famosas também, que é Cozinhar, Kitinate. Mas eu queria que a Rosana contasse para a gente, porque chegaram vários modelos também. A gente estava acostumado com o modelo só, mas olha a infinidade que tem aqui. Conta um pouquinho para a gente desses copos. A gente está no setor da Hidrapec, agora que é a importação da Roma. Está com um preço super diferenciado. A gente tem toda a linha das garrafas, copos. E tem uma aqui em especial. Eu estava vendo que lindo. E as estampas também, né? Isso, tem várias estampas. Esse aqui para a gente colocar as latinhas de cerveja, de refri também. Nossa cerveja. É, refrigerante também. Quem quer tomar refrigerante. E o legal é que ele mostra aqui, ó, o tempo que ele fica gelado, de armazenamento. É só você abre, tira, coloca e dá aquela encaixadinha para a latinha não cair fora, né? Isso mesmo. Ele dura quanto tempo geladinho? Doze horas. Meu, e eu estava vendo aqui também, olha esses aqui que graça. De repente você quer levar uma salada, você quer levar uma coisa e manter na temperatura também. Ele conserva, né? Conserva, isso mesmo. Tanto gelado quanto quente. Quente, isso mesmo. E olha que bonitinho, você bota a tua saladinha, né? Eu não sou muito chegada em mata, eu já ia levar uma sopinha. Ó, você colocou aqui, ele veda mesmo, né? Ó, ele fica firminho e tá aqui, ó. São várias cores, vários modelos para você levar, de repente, suco, né? Para as crianças na escola também. Olha isso aqui, gente. Não tem como cair o suco. Ó, tem até a foto da criança aqui, ó. Porque ele veda mesmo, mantém a temperatura. Pode levar esse grandinho aqui, ó. E abriu. Pronto, ó. Não tem perigo de vazar, derrubar na lancheira também. E tem várias coisas. Quebrar é impossível isso aqui, né? Para quebrar vai dar um trabalho. A criança tem que ser um bichinho bravo. Ó, mas aí tem a maior também, né? Para você levar água. Olha que graça esses aqui também. São tipo os tamborzinhos. Aí tem também os jogos, esse aqui, ó. Você pode levar esse daqui, ó. E tem também as canequinhas, né? Que você faz o jogo dele, né? Sim, tem tudo. Não, e é uma, enfim, as estampas que são as mais divertidas, né? Tem essas de onça que tá na moda também. Animal print, né? Vamos falar o nome certo. Mas vamos passeando aqui, mostrando. Porque tem muita coisa legal. Olha esse aqui, ó. Que prático também, ó. Você empurra aqui, ó. Olha aqui, ó. Uma canega. Para você levar café, né? Para não fazer arte. Olha aqui, ó. Empurrou, fechou, ó. Para não derramar no carro. É, ó. E bonitinho. No carro sempre tu faz arte, né? Então, vou passear com vocês aqui um pouquinho para vocês conhecerem esse setor, então. Aqui, ó. Aí tem muitos acessórios. Tem a parte de facas também. Essas facas coloridas. Um painel de facas. É, da cozinhagem. Tudo que é modelo. Tem os kits lindos também. Mas, então, eu quero que você venha aqui para você entender. Você conhecer a parte da kit 8, né? Que são essas batedeiras maravilhosas que as pessoas adoram também. E nesse setor, além disso tudo, você vai encontrar panelas, acessórios. Tudo que você imaginar para a cozinha, tem aqui também, né? Sim, tem aqui. A gente tem toda a coleção de sanduicheiras. Olha que linda essa sanduicheira, gente. E olha que chique. Vamos abrir ela. Fiquei curiosa agora. Olha. Olha com as estampas também. Você pode trocar, inclusive, esse aqui, né? Sim, sim. Eu estava vendo lá que tem outras estampas também, né? Hum, dá até a fome agora. Bom, a fome já deu faz tempo. Porque quando você entra aqui, vê todas essas tecnologias aqui, é que eu não sou tão prendada assim para a cozinha, né? Mas olha as batedeiras. Como eu falei, eu ia dar de presente, esses jogos de facas, assim. E é a faca, né? Essa linha da cozinhar, de quem conhece, os grandes chefes de cozinha usam bastante também. E montar uma cozinha linda, assim, colorida, é só aqui, né? No Shopping Roma, que você encontra. E os acessórios também, porque a gente fala das batedeiras, ó. Você pode comprar só o processador depois, ou só para fazer a massa. Esse aqui também, que é o moedor de carne. Então, você vai montando o acessório conforme você precisa, né? Então, eu faço o convite para vocês irem para cá. Obrigada, Zana, pelas dicas de hoje. E eu vou deixar para vocês aqui o WhatsApp também e o Instagram. Porque você, através do WhatsApp, você pode ter mais informações de cores, preços, modelos. Interage lá, que eles vão te ajudar. Obrigada pelas dicas. E com essas dicas, eu volto aí para o estúdio. Valeu, Rosana. Muito obrigada aí pelas dicas, né? Lembrando que você pode acessar através das redes sociais, está aqui em caracteres, do telefone, do Instra, para ficar sabendo aí das novidades. Bom, pode seguir também a gente no nosso canal no YouTube, né? Procure lá, Mauro Piscine. Tem também o nosso Instagram, arroba Mauro Piscine. E pode interagir com a gente, Mauro Piscine, arroba Mauro Piscine.com.br Gente, bom final de tarde para vocês. Fiquem com Deus. Lembrando que segunda-feira a gente tem o nosso encontro, né? No Ver Mais, coladinho do Balanço Geral. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho